O Plenário voltou a discutir nesta terça-feira o projeto de lei que cria regras para fornecedores de bens duráveis. A proposta do deputado Luiz Paulo e do deputado licenciado Bruno Dauaire determina que o fabricante deve estampar nos produtos a vida útil mínima projetada para ele, além do tempo de garantia contratual. Os bens de consumo duráveis, que se tornarem obsoletos antes do término da vida útil prevista, vão estar sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Os parlamentares também querem que os fabricantes disponibilizem assistências técnicas aos consumidores durante toda a vida útil dos bens duráveis, além de prever aplicação de multas para quem não cumprir a medida. O texto aprovado segue agora para análise do governador. mesmo terminada a garantia, a vida útil é muito maior. Você precisa ter assistência técnica. A assistência técnica não pode acabar quando acaba a garantia, porque senão cada vez mais você encurta a garantia e deixa o consumidor, que na verdade é um cidadão, a pé. Então, o sentido desse projeto é estender essa obrigação da assistência técnica à vida útil daquele objeto, daquele produto que você adquiriu. Pelo menos 20% do valor de arrecadação com a cobrança da água pelo setor de saneamento devem ser aplicados em coleta e tratamento de esgoto, até que se atinja 80% dos resíduos coletados e tratados na região. É o que diz o projeto do deputado Carlos Mink, que altera a lei de 2008 que trata da cobrança pela utilização de recursos hídricos no estado do Rio. O texto em vigor determina que 70% dos recursos sejam aplicados em coleta e tratamento de esgoto. Mas, segundo o parlamentar, após a concessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada, a legislação precisa ser atualizada. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Há 15 anos atrás, eu aprovei a lei de recursos hídricos, que um dos pontos era uma taxa paga pelas empresas que ia para os comitês de bacia. São nove no estado. A realidade mudou. Primeiro, a maior parte dos comitês recebe um recurso pequeno, 3, 4 milhões por ano, que não dá para fazer obras de saneamento. Por outro lado, as concessionárias agora ganharam a maior parte dessas regiões e têm obrigações. Então, eu mantenho o valor da taxa e a destinação para os comitês, mas altero para onde vai esse investimento. Ele passa aí prioritariamente para recompor matas ciliares, pagamento de serviços ambientais, educação ambiental, coleta seletiva, questões climáticas, captação do metano, do lixo. E os próprios comitês que pediram essa alteração. Há uma rara concordância entre governo e oposição para atualizar a lei. As concessionárias que administram rodovias estaduais do Rio devem isentar os motoristas que usam constantemente as vias do pagamento do acréscimo da tarifa de pedágio. O projeto do ex-deputado Elbert Rezende determina que os proprietários de veículos precisam comprovar que utilizam a rodovia e passam pela praça de pedágio pelo menos quatro vezes por semana para obter o benefício. Esses motoristas passam a pagar apenas a tarifa simples do pedágio, sem um acréscimo aplicado, por exemplo, aos fins de semana e feriados. O texto aprovado segue para análise do governador. E poderá se tornar obrigatória a identificação de grupo sanguíneo nos uniformes dos alunos matriculados nas escolas públicas e privadas do Estado. Segundo a matéria apresentada pelo ex-deputado Marcos Miller, caberá à Secretaria Estadual de Educação fazer a padronização dessa identificação nos uniformes. A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. E pode ser criada no Rio a política estadual da mulher no campo com o objetivo de fomentar a atividade rural das mulheres. O projeto da deputada Marina do MST prevê ações que impulsionem a inclusão da mulher trabalhadora rural, como eventos de capacitação e qualificação. profissional. O texto diz que a mulher chefe de estabelecimento rural deve ter prioridade no acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas para a agricultura do Estado do Rio. São previstas também ações de prevenção e combate à violência doméstica e assistência psicossocial às trabalhadoras rurais. A matéria recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões. Eu acho que tem três coisas importantes a serem destacadas nesse projeto que nós queremos transformar de fato em políticas públicas para, primeiro, a valorização das mulheres para o tema da produção de alimentos. Segundo, isso está vinculado diretamente ao combate à fome, que é o nosso tema principal, digamos, do nosso mandato da Comissão de Segurança Alimentar da Casa. As pessoas têm condições de produzir comida e democratizar isso. E, um terceiro, a importância desse projeto também é construir política pública no sentido de garantir formação, capacitação, profissionalização das mulheres do campo e também políticas públicas de prevenção e combate à violência às mulheres do campo. Música 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 Música